É, estamos chegando em Brasília, saímos ontem de Curitiba e agora nós já estamos em Araquari, entendeu? Araquari, já chegando já, Araquari já chegando em Brasília. Daqui umas três horas estamos em Brasília. E, né, a nossa viagem está indo tudo bem, entendeu? Estamos indo representar o Estadão do Paraná e daqui a pouco vocês têm mais notícias. E amanhã cedo, segunda-feira, iremos nos encontrar com o presidente, nossa equipe completa de Curitiba. Isso é maravilhoso para todo o povo pararaense. Vamos lutar para que o nosso presidente consiga fazer um bom trabalho, trocando-se o povo do poder. Valeu? É isso que nós queremos.